O, 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 na gaiola eu tô que tô O, 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 na gaiola eu tô que tô Na gaiola, mec, imbra, mec, prazadão Na gaiola, mec, imbra, mec, prazadão Tu nunca viu? Com certeza tu ouviu falar, pô Esse é o Davi de Sofrentas, terror do Youtube, brabo pra caralho Na gaiola eu tô que tô O, 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 na gaiola eu tô que tô Vou passar na tua buceta, você empreite, por favor O, 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 na gaiola eu tô que tô O, 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 na gaiola eu tô que tô O, 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 na gaiola eu tô que tô Na gaiola ela já sabe, traz pra mim Na gaiola ela já sabe, traz pra idão Na gaiola tu já sabe, traz pra idão Isaque, e pra Zardão na gaiola? E pra Zardão, porra, e pra Zardão? Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Essa gaiola mequimbra, mequimbra, mequimbra Esse é o Brabibson Freitas, derrou no Youtube Bravo pra caralho Na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Vou passar na tua buceta, você imprinde, por favor Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô Oh, 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 na gaiola eu tô que tô A gaiola ela já sabe, tá de presolão A gaiola ela já sabe, tá de pra mim A gaiola ela já sabe, tá de paridão A gaiola que já sabe, tá de paridão E pra Jardão, e pra Jardão E pra Jardão, e pra Jardão Terror do Youtube, brabo pra caralho Na gaiola eu tô que tô 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 A gaiola eu tô que tô A gaiola eu tô que tô E pra Jardão, e pra Jardão de la B A gaiola eu tô que tô